Meu nome é Gisleu Pereira da Silva, eu decidi voltar a estudar porque eu estou em boca de uma oportunidade na vida. Foi agora, chegou no final do ano passado e eu disse, vou voltar a estudar. Pronto, aí graças a Deus estou voltando a estudar, estou gostando e não estou pretendendo parar. Eu decidi voltar a estudar porque eu não tive a oportunidade. Casei muito cedo, tinha 17 anos, aí basicamente fui pegar um ônibus e me ensinaram errado. Aí daquele dia para cá eu decidi mudar, sempre tentando estudar, aí também sempre continuava a estudar, desistia, trabalhando também com família. O meu pai era uma pessoa que ele bebia, gostava das confusões e toda vez que a gente estava estudando, a gente parava de estudar para ir embora. Aí não chegava a terminar, aí estudava e começava a fazer a matrícula, estudava, nunca cheguei a terminar. Pronto, aí está com 16 anos que eu parei de estudar. Aí não estudo também, daí para lá, voltava, tentava, voltava de novo, voltava e parava de novo. Só estudava 3, 4 meses, aí parava de novo. Pronto, aí passei 10 anos sem estudar, agora voltei de novo. Sou profissional já há 15 anos com o trabalho de padeiro, sou um bom profissional, mas só por assim estou pretendendo também me qualificar, né? No mercado de trabalho, ter mais oportunidade, um emprego bom. Eu sou um bom profissional, mas eu não tenho qualificação de educação. É muito bom aqui, às vezes eu chego em casa assim cansado, largo do trabalho às 6h40 da noite. Aí eu digo, vai saber, eu vou não. Pronto, hoje mesmo, eu troquei de roupa no carro, vesti a falha no carro, porque eu quero, fé em Deus, eu vou terminar meus estudos.